Música Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Eu gosto sempre de mostrar e contar a realidade pra vocês Não é mimimi, não é reclamação, é simplesmente contando o que acontece Acordei cedo pra fazer meu cardiozinho, acordei cedo pra fazer meu treinozinho em jejum Peguei minha água e eu saí da minha casa pra ir pra escutora, pra ir pra mansão Nesse meio tempo, né, surgiram aí, sei lá, umas 20 pessoas E pediram atenção, sabe? E eu expliquei, galera, eu não consigo dar uma atenção agora Porque eu tenho que... Se eu falar que tenho que treinar, a galera vai falar assim Como assim você vai deixar de dar uma atenção pra mim porque você tem que treinar? Eu falei, tenho uma hora pra resolver, me desculpa, eu não consigo dar atenção agora E peço por gentileza, né, que vocês não fiquem aglomerados aqui Até porque tá pandemia Até porque meus vizinhos também ficam com o clima constrangedor, né Ficam com medo e tal, ficam... Ninguém me deu atenção no que eu falei Ninguém entendeu o meu lado E simplesmente, mano, caralho, eu vim de longe É, tipo assim, como assim? Eu falei, pô, eu não tenho culpa que você vem de longe A pessoa respondeu isso mesmo, tio A hora que ele respondeu isso mesmo, tio Eu consegui decifrar no olhar dele Que ele viu uma maldade Ele viu uma oportunidade de... Que eu não dei, né Ele viu algo tipo assim Como se eu tivesse xingado a mãe dele E eu me senti um pouco... Não é amedrontado Mas senti intimado pela simples resposta dele e o olhar dele Como se fosse assim Você tem que me dar atenção agora Você tem que me dar atenção Eu vim na porta da sua casa e você tem que me dar atenção Só que não é assim que funciona Não é, galera O mundo não é assim, cara Imagina você querer falar com o empresário Que é dono da, sei lá, da Google Que contrata pessoas Você vai intimar o cara pra ele te dar uma oportunidade Um horário Não, não funciona assim, cara É meio totalmente burocrático E a galera acredita que é só colar na minha casa Que eu tenho que dar atenção e uma oportunidade E esse clima tá evoluindo, sabe Tá começando a ficar... Eu não digo pesado Mas tá começando a ficar constrangedor Ameaçador, sabe Pelo simples fato do fato que eu não dei atenção Não é que eu não dei atenção Eu não consigo, galera Eu já acordo no BO pra fazer Eu já acordo tendo coisa pra fazer Eu já acordo potencializando todo o meu tempo Até porque eu acordo tarde e durmo tarde Então eu tenho que utilizar todo o meu tempo acordado Pra resolver meus problemas Pra resolver meus BO Pra resolver meus patrocinadores Pra resolver o modo funk Um monte de coisa, sabe Mano, nesse exato momento Acabei de tratar uma pessoa Nesse exato momento, velho Tipo assim, o cara chegou por trás de mim Como... Tipo... Sei lá, um assalto Uma tapa com uma faquinha Eu olhei pra cima e falei Mano, o que você quer, tio? O cara não sou seu fã Aí eu falo, mano Felas Tipo assim É... Não sei o que eu faço, mano Eu não tenho medo, sabe De tipo... Assalto Essas paradas Mas eu tô começando a ter... Não é medo Mas tá começando a atrapalhar um pouquinho Meu psicológico Essa parada de... Não digo assédio, né Mas pessoas vêm na minha porta Pessoas me trombaram na rua De um jeito... Sabe Eu tô distraído Sou uma pessoa normal Só que a gente tem um... Um... A gente trabalha com mídia, né Até entendo Então... Eu não quero me privar De sair na rua, sabe Mas... Eu... Antigamente eu não entendia, né Como é que os artistas realmente... É... Tratavam mal as pessoas Eu peço muito desculpas, mano Se em algum momento da minha vida Atual Eu fui um pouquinho... Não digo grosso Mas tipo... Ô, irmão Desculpa É... Eu tenho que rir Não é que... Eu sou mala Mas é que realmente Eu não consigo parar tudo O que eu tô fazendo Pra dar uma tensão E muitas vezes Que nem hoje Foi um cara lá na minha porta E tal Pô, tô gura Eu falei Puta, cara Me desculpa Mas eu não consigo te dar tensão Cara, mano Eu vim de longe É... Eu queria isso Eu acabei tratando um pouco mal Pelo simples fato Que eu queria resolver meus problemas, né Não te conseguiria parar Tudo meus problemas Pra tentar ouvir A maioria das... Das pessoas que vêm até mim É tipo assim Mano, eu vim de longe Tô desempregado E queria uma oportunidade com você E tipo Não é assim, mano Não sabe Uma oportunidade É uma troca Você tem que ter um talento Tem que ter um dom Senão... Senão eu não sou Não sou um hongo Eu não sou Deus Eu não sou Jesus Eu sou uma pessoa Que possa resolver Todos os problemas mundiais Então... É... Eu tenho medo de surtar, mano Sideramente Sabe? Hoje eu me senti encurralado Sabe? Me jogaram na rodinha E eu não consegui Sabe? Ir pra frente Pra trás Pro lado E tá começando A me afetar isso, mano Eu não consigo Daí a pouco Eu vou ter síndrome do pânico De eu não conseguir Sair de casa Sabe? Teve um dia Ontem, na real Ontem de ontem Eu dormi o dia inteiro Porque eu falei Mano, eu não vou sair de casa Porque eu sei que tem gente Na minha porta Olha o nível, fala-se Minha prima achou Que eu tava doente Mas eu fiquei lá Editando os vídeos Eu hypei os vídeos Não é que eu dormia A tarde inteira Mas eu dormia a tarde, né? Porque eu não queria Sair na rua Não queria ir pra rua Porque eu sabia Que tinha gente Que queria Umas 15 pessoas Eu falei Mano, eu não vou sair Na rua, mano Porque eu não consigo É a fela Ai, o que eu faço, mano? Mudar Mudar, tipo assim Não é a solução, mano Sinceramente Eu peço pra vocês Que estão assistindo Esse vídeo, mano Não venham Sabe? Até minha casa Achando que Eu tenho que dar Uma oportunidade, sabe? Eu sou uma pessoa Que eu sei Eu sou muito Não sei se eu sou educado Mas numa conversa Eu sei se a pessoa Quer ou não quer Alguma coisa Então Oi, beleza Quanto que é Esse carro aí? Aí o cara fala 10 mil Eu falo Faz por 9? Não, não, não Então já era Acabou Não tem que falar Faz por 8, 7, 6 É isso que vocês tentam vir Quando vocês vêm na minha casa Pedir oportunidade Então é 9 mil Então é 9 mil Não dá Zerou Pra mim Zerou Isso que segue Vou procurar Outra coisa Vou juntar o dinheiro Pra pagar os 10 Mas não adianta Eu quero 7 Quero 8 Você vai deixar o vendedor Tipo, mano Não é porra Caralho Filha da puta É 10 mil É 10 mil e pronto Caralho Mas é tipo isso, mano Acabou É 10 mil e pronto Então, tipo Hoje eu falei, mano Educadamente Falei, irmão Me desculpa Eu não consigo te dar atenção Não consigo te ajudar No momento Aí eu saí Entrei pra casa Só pra pegar um negócio Eu voltei E o cara tava lá Na minha porta Assim, eu falei Irmão Qual foi? Eu tô com medo de você Ele falou Não, não Eu falei, irmão Eu falei pra você Que eu não consigo Não, mas eu achei Que você ia mudar de ideia Eu falei Como assim mudar de ideia? E tipo Começou a se jogar mais pessoas E eu fiquei E tipo assim, mano Meu medo é tipo Pô, o cara Mó mala Mó cuzão Mó otário Mó panaca Mó bosta Né E eu tô Sabe, mano Tô com medo Realmente tô com medo Eita, olha Olha que chegou pra nós Olha as telhas, velho Telha diferenciada, hein Olha Pra isolar o barulho Pra isolar o som Pra isolar mais leve, né Tá ficando Tá indo Tá indo, hein Felas Só tem a agradecer Né Só tem a agradecer Só tem a agradecer Só tem a agradecer Por tudo que tá acontecendo Tudo que tá Na realidade Muito feliz aí Por tudo que tá acontecendo Na minha vida Porque eu sou Né Aí eu Pega o nosso banheirinho E Apesar de todas as dificuldades Que eu tô enfrentando Aí na rua Né Pessoas vindo Pessoas Né Que vem e vai Muita correria Né Eu Quero Eu quero aceitar esse desafio Eu aceitei Fui desafiado pelo Felipe Franco Pelo Fábio Giga Também Nossa alienígena A fazer um projeto Pra meter o shape, né E Foi acertado Né Acertamos ali Obviamente que teve Uma Uma conversa Onde eu aceitei Né E eu preciso desse tempo Pra eu Não, não consigo ir pro funk Eu tenho que treinar Não, eu não consigo ir pra lá Porque eu tenho que fazer minha dieta Não, eu não consigo Eu tô na dieta Eu tô no foco Então eu preciso disso Pra minha vida Preciso de vocês Apoiando essa causa E eu sabe qual é mais legal Todo o dinheiro convertido Com as visualizações Com o investimento Do retorno Que vai trazer esse projeto Será doado Tudo Então deu um milhão de visu Dá um dinheirinho Deu seiscentos mil visu Dá um dinheirinho Deu um milhão de visu Dois milhão Dá um dinheirinho Isso não vai ficar pra gente Vai ir pra vocês Vai ir pro esporte Vai ir pra pessoas carentes Então galera Sei lá Se fizer 120 dias Serão 120 vídeos Pauvada de visualização Pauvada de esporte Aquecendo esporte Aquecendo musculação E eu Largo tudo Todo funk Dinheiro Tudo Pra eu ter meu tempo Pra levar musculação pra vocês E pra conquistar mais e mais pessoas Vai aquecer o mercado Vai voltar a musculação Mesmo Em processo de pandemia E aliás No momento de perdoar Estamos em pandemia Sabemos como será o futuro Do mundo, do Brasil No momento de perdoar E deixar o ego de lado Deixar a fama de lado Deixar tudo que é Coisa ruim de lado E abraçar a causa E eu tô abraçando Tô deixando muita coisa De ego de lado Muita coisa pra abraçar Essa causa Tô com o pé no chão Peço desculpas A todas as pessoas A todas as pessoas que eu ofendi Algum dia Peço desculpas A pessoa que Sei lá Com a mágoa que o cara Tem dentro do coração Mas acredito que eu nunca Matei a mãe dele Ou parente de alguém Então é uma mágoa perdoável Então eu peço desculpas Humildamente E quero que esse desafio Seja aceito E a gente Prossiga com essa Mobilização que tá sendo feita Aí No meio fitness Em levar A musculação Pra mais e mais pessoas Tô me mobilizando Tô gravando O investimento que eu tô fazendo Pra A gente Motivar e ter vídeos Aí pra acontecer Então a gente vai ter Nossa academia Tô fazendo Isso aqui vai gerar vídeos Vai gerar emprego Vai gerar mano Musculação Pra Vendo isso aqui Então mano Isso aqui não é só um ego Não é Aqui é nossa academia Tanto minha Quanto de vocês Que estão assistindo esse vídeo Então eu aceito o desafio Vamos meter as caras Nesse desafio Vamos E tudo será doado Pra vocês Né Não queremos nada disso aí A Growth Aceitou Toda a visualização Vinda a desafio Toguro Versus tal pessoa Será doado Então final de tarde Aqui na mansão Maromba Galera empinando pipa Acabou a bateria lá embaixo No espaço Essa aqui é a minha mansão Então eu tenho compromisso E o meu maior compromisso É finalizar essa mansão Cara Não vejo a hora de finalizar Acabar Esses gastos que eu tô tendo Paralelo a isso Eu tô investindo em alguns canais De funk também Então eu tô me ajudando Eu fiz o jogo E aí menor Tá bem? Tá curtindo? Aham Isso mesmo? Fiz música também Já fez outra Já fez outra já? Já Tá no canal Quebrada canta É isso mesmo? Tá não Ainda não divulguei ainda não O menor da F Tá curtindo pra vida? Tô Ainda mudou? Ainda não Ainda não né Tá só começando Também fiz música Então os meninos Tá aí também Tamo aí com o Anão Né Anão? Tá no final de tarde Galera Então tem compromisso Tem muito Mas eu preciso De ter meu tempo Preciso de ter também Isso vai ser muito bom pra mim Não digo financeiramente Não digo de hype Vai dar o hype Mas graças a Deus A gente já tem o nosso hype Sabe aí ó Olha o que a gente tá construindo Galera Sabe? Tudo isso graças a coisas boas Coisas positivas Sem difamar ninguém Sem pisar em ninguém Né? Sem fazer vídeo polêmico Sem deixar o nosso ego falar Né? Não tem aí só o cara Não tem ego Você tem que ajudar o próximo Mas a média sempre No final de tardezinho Aí na mansão Conto com a ajuda de todos Aí pra apoiar esse projeto Independente se outra pessoa Aceitar ou não Eu tô dentro Eu vou aceitar É um desafio meu Eu quero cobrança de vocês Sabe? Vocês são minha motivação Vocês são tudo que eu tenho Vocês Não precisa nem falar mais nada Então mano Fideriza no like Vamos apoiar essa causa Vamos apoiar esse Se precisar dizer Apoiar esse desafio E vamos pra cima Tá acabando Logo menos Tá de telha nova Tá de telhado Ó o feijuca Foi feijuca Oi? Tô vendo só Os menor As contas dívidas Nem esperam Elas correm Tá correndo Tá endividado já? Não Minha mãe Mas aí nós ajuda Sua mãe Tem que conversar Pra você saber o que acontece Tô te ajudando aí Cada um, dois dias Dou um dinheirinho Pra vocês Mas é A gente também Não pode chegar Com dez mil reais No bônus Não quebra o teu golo Mas aí A gente tem que ver Que dívida sua mãe tem Pra gente ajudar ela Tá de boa Mas você tá absorvendo A dor da sua mãe Por que, mano? A dívida é dela, pô Não, mano É por causa que eu fico Mais preocupado Pelo lado dela, né? Ah, mas é Pensa nela Pensa nela Pô, então você tá Tomando a dor da dívida dela E vai querer pagar isso mesmo? Vou ajudar ela Você vai ajudar ela? Demais Vamos ver Vamos entender Ela já tá pra fazer A reunião com o Togoro aqui Vamos entender, né? Eu pensei que era Pela vinha última Não, mas minha vida tá como? Correria Eu vi que você fez Você fez em mim Às e meia, né? Às e meia da manhã Você fica também Naquele estande De tirar a madrugada Tá viciado já Tá viciado Então, o que que sua mente Tá pensando agora Nesse exato momento? Eu? É Não Eu tô pensando Tô pensando na vida Na vida? Então fala Como é que tá a sua vida Minha vida tá legal Hã? Tá legal Tá legal? Tá legal Um conselho que você daria pro Beto Que já tá ali Com o canal andando O que que você falaria pra ele? Pô, ele só faz um trabalho Ô, Beto Fejuca quer falar com você Aqui, ó O que que você acha do Beto, Fejuca? Olha aí Não, acho que ele, tipo Ele tem um canal no YouTube Se esforça Só que ele tá meio Parado Tá com vergonha, Pat? Tá falando pra dentro? Não, não Correr mais, tipo Correr mais entre o canal Tipo Sabe por quê? Porque assim Igual eu Tipo Você chegou em mim e falou Ó, tal, tal Eu fiquei animado Mas aí Aí pensa por fora No lado do Beto Aí você vai lá Sem correr com o seu canal Tipo Eu vi que você respondeu ali O botão do lugar Fiquei até chateado Aí você viu Pai, você viu meu vídeo, né? Não Ah, então você Não, você manda Mandar uma mensagem Minha brava não mandou? Imagina Seu, ó Aqui na mansão Ele é seu pai Lá fora Ele é só um amigo Mas é isso Tem quem da mansão Você tem que respeitar ele Ele acabou de falar pra mim Que a mãe dele Tá enfrentando problema financeiro Também, pai Nem por isso ele Ficou bravo comigo, né? Mas tu me adoe Sai de um momento ruim Muito errado, é? A cabeça tava pegando fogo já Mesmo assim Tem que respeitar, né não, filho? Você gosta do Beto? Quem não gosta, pai? Ah, moleque Só é meio feio às vezes, né? Falando o que é que Esse nível de BTV na tua cabeça Então é isso, galera Toma aí Nossa missão É essa aqui, ó Simplicidade, ó Abraçamos o Feijuca Tá feliz, mano? A galera na rua te conhece? Falou, você é o Feijuca Eu tô triste Eu tô triste, mano Por que que você é triste? Essa é uma pergunta que ele faz Tá feliz? Só de tá aqui Milhares de pessoas Milhares Porque, sabe? Dois milhões de inscritos Dois milhões E o canalzinho Da Quebrada Canta Tá como? Tá bombando Vamos ver como é que tá aqui O quebrado Eu bati 19 mil seguidores já No Insta já? Ó, a Quebrada Canta Ganhou 10 mil seguidores De ontem pra hoje Ó, galera Tamo aí com 60 mil inscritos, ó Entrevista Modelo Entrevista Brigaram, mano 187 mil Você brigando Brabão Chamou pras ideias mesmo, tio Resumiu E sua mãe tá acompanhando os vídeos? Que que ela fala? Não pode brigar, mano? Então é isso Ela falou assim Meu Ele é seu parceiro Não pode brigar com ele Não pode brigar Então é isso, fellas Preciso que vocês apoiem isso aí Vamos pra cima Grande satisfação tá com vocês É, bora Música Música Música